Muito bem pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao nosso canal. Gente, hoje dia 7 de novembro de 2022, segunda-feira, o aplicativo do Auxílio Brasil, ele atualizou, certo? Com relação ao mês de novembro, então já começou a atualização aí do aplicativo, vocês podem estar verificando também no aplicativo de vocês, como mostra aí ao lado. Benefício liberado, disponível para saque a partir do dia, de acordo com o final do seu NIS, certo? Clicando aqui em ver parcelas, vai aparecer o seguinte, novembro de 2022, Auxílio Brasil, valor de R$ 400,00. Vai estar mostrando somente os R$ 400,00, tá gente? Isso acontece todos os meses, sempre que os aplicativos atualizam, consta primeiramente o valor do Auxílio Brasil, de R$ 400,00, em seguida atualiza o benefício complementar no valor de R$ 200,00. Então é importante vocês aguardarem, no máximo amanhã já vai estar atualizado aqui aparecendo o benefício complementar. Então hoje apareceu somente os R$ 400,00, se tiver para você aí somente R$ 400,00, não se preocupe, tá? Porque isso está acontecendo com todos. Amanhã provavelmente vai estar mostrando aqui os R$ 200,00, que é o benefício complementar para totalizar nos R$ 600,00, tá bom gente? Com relação ao Auxílio Gás, esse mês não tem pagamento do Auxílio Gás. O Auxílio Gás será pago em dezembro, porque ele é pago bimestralmente. Então, esse mês de novembro não tem pagamentos do Auxílio Gás. Outra coisa aqui também que eu quero ressaltar para vocês. Muita gente que pegou o empréstimo consignado, já está sendo descontado aí as parcelas do empréstimo, tá gente? Então, ao depender de quando você pegou esse empréstimo consignado, se foi lá no iniciozinho de outubro, vai ser descontado agora em novembro. Se você pegou lá para o finalzinho de outubro ou agora no início de novembro, vai ser descontado em dezembro, tá? Isso vai depender de cada situação. Então, tem pessoas que já estão relatando que está sendo descontado a quantia aí do empréstimo consignado. Então, se você pegou esse empréstimo consignado, no início de outubro, vai ser descontado agora em novembro e vai ficar apenas o valor de R$240, tá certo, pessoal? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, comente aqui abaixo no campo dos comentários, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Até a próxima e fiquem com Deus!